Senhor Presidente, colegas deputados, eu gostaria de aproveitar aqui o nosso tempo da liderança para colocar uma situação nossa de construção partidária, política do nosso Estado. Eu que fui eleito dentro de uma coligação do PDT, com vários companheiros importantes, companheiros esses que também nos ajudaram a construir a nossa chegada aqui na Câmara Federal. Nós estamos vivendo um momento muito importante lá no Maranhão, um momento onde com todos os esforços estamos vendo o governador Flávio Dino, o prefeito Edivaldo Holanda, tentando colocar a casa em ordem. Juntos já estão trabalhando pela nossa capital, juntos o Flávio, o PDT estão trabalhando pelo Estado e toda a coalizão de forças que ajudou na construção dessa grande vitória que nós tivemos. Na última semana, eu fui eleito presidente estadual do partido com a missão de organizar o nosso partido lá no Estado. São mais de 18 prefeitos que estão hoje no mandato no PDT, inclusive o nosso prefeito da capital. Todos lá no Maranhão sabem da importância política que nós temos e de grandes lideranças como a companheira Rosângela Curado. A companheira Rosângela Curado exerceu e exerce até hoje o cargo de subsecretária de saúde. Ela é a nossa segunda suplente da coligação. O primeiro é o companheiro Julião Amin, que fez um extraordinário trabalho lá dentro do partido. O Julião é o atual secretário do trabalho lá no nosso Estado do Maranhão. A companheira Rosângela passa a ser a nossa primeira suplente. Ela, que foi candidata a deputada federal na última eleição, muito bem votada a Imperatriz, que hoje lidera as pesquisas da cidade de Imperatriz. Ela precisa ter um momento também aqui dentro dessa casa para se preparar mais ainda e ajudar o nosso Estado e também ajudar o nosso partido. Eu estou aqui falando tudo isso para dizer aos nossos colegas do partido, aos colegas aqui do parlamento, que eu neste momento estou me preparando para terça-feira pedir uma licença para tratar de assuntos particulares. Vou cuidar do partido lá no Maranhão para que a companheira Rosângela Curado venha exercer o seu mandato e venha ajudar também na construção do nosso partido. Todas as nossas lutas aos companheiros que acompanham o nosso mandato, tenho certeza que a Rosângela vai continuar o que o companheiro Everton faz aqui nessa casa, votando com o partido. A nossa bancada é unida, é uma bancada que está comprometida com as lutas do nosso partido, com a luta do trabalhador brasileiro e com a luta em defesa da educação de qualidade. Então, em nada mudará. Pelo contrário, ganharemos aqui uma mulher atuante, com altivez e que tem todas as condições políticas de ajudar as bandeiras do nosso partido. Eu estarei como membro da executiva nacional do PDT, sempre aqui, claro, no nosso plenário com os nossos amigos, lá no nosso partido que é aqui do lado e fazendo o que eu puder para ajudar também a contribuir com o PDT aqui dentro dessa casa. Portanto, seja bem-vindo a semana que vem, a companheira Rosângela Curado, e eu irei pedir essa licença aos colegas para que eu possa tratar desses assuntos particulares e ir para a vida partidária lá dentro da nossa cidade, em São Luís, e ajudar a construir o nosso partido, fortalecendo o governo do nosso Flávio Dino e do nosso prefeito Edilvaldo Holanda. Era isso que eu tinha a dizer. Um muito obrigado, seu presidente, e ano que vem estarei aqui de volta. Vou encerrar a votação. Está encerrado. Todos já votaram? Está encerrado. Hã? Quem não votou? Vou terminar, senhor presidente.